Fala pessoal, beleza? Aqui é o Nerd Dinheiro, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje o assunto é quente. Já aconteceu com vocês de no meio de uma trocação, vocês darem muita bala, mas o inimigo mata vocês de uma vez só? Ou quando o cara tá de lado pra você, ele vira de uma vez e te mata instantaneamente? Ou ainda quando você sabe onde o cara tá, vai mirando e toma uma bala linda e morre sem nem clicar? Pois é, isso já aconteceu muito comigo, vai acontecer nesse exato momento com a Valky e muitas dessas vezes a gente reclama Poxa, o cara tancou muito, o jogo não contou minhas balas, não é possível que eu morra com uma bala só E hoje vamos entender porque é tão importante deixar a mira na altura da cabeça E melhor ainda, como deixar a mira na altura da cabeça? Bom, eu não sei se vocês repararam, mas eu matei a Valky, aliás, a Valky matou a Twitch com uma bala só Uma bala só que foi direto na cabeça Nesse clipe de dock, vocês vão ver, eu tô medindo nesse exato momento a altura onde a cabeça do cara vai aparecer Pra eu conseguir dar uma bala só pra ele em cima desse spawn kill Por que que no Rainbow Six Siege é tão importante a gente fazer isso? Ter consciência de onde que é a mira na altura da cabeça e conseguir dar uma bala na cabeça do cara pra eliminar ele? Porque no Rainbow Six existe essa mecânica em que você dá uma bala só e você consegue matar o cara No corpo são vários, olha só, eu consegui acertar essa bala na cabeça da Ashe, uma só, eliminou e ela foi embora E isso é interessante porque isso é uma forma de instantaneamente eliminar o inimigo E ele não consegue jogar, não consegue clicar, ele não consegue fazer nada E em especial aqui nesse jogo, uma trocação dura de 1 a 2 segundos no máximo 2 segundos no máximo, estourando Então quanto mais rápido você eliminar o inimigo, melhor vai ser pra você Quanto menos bala você deixar ele atirar em você, menos bala pegar no seu corpo Porque mesmo que não seja bala na cabeça, 3, 4 balas é o suficiente pra deitar Na maioria dos casos é o suficiente pra deitar um adversário No mínimo deitar Então você não pode dar essa oportunidade pro seu adversário De ele conseguir te acertar tanta bala, deitar e eliminar você E muitas vezes a nossa reclamação de que o jogo tancou, de que o cara tancou De que o jogo não reconheceu as balas e tudo mais e tal Ela é muita reclamação em virtude do cara ter acertado uma bala na sua cabeça E daí por isso ele te matou Então na verdade ele não acertou tudo no seu corpo e você morreu Ele acertou direto na sua cabeça Olha só esse clipe Eu acabei de encher o slide de bala, mas não matei ele Ele conseguiu me deitar e depois me eliminou Se eu tivesse dado na cabeça dele, ele não ia ter nem clicado No máximo ele teria me deitado, mas eu teria matado ele, entendeu? Mas tudo bem, vamos parar de falar de exemplos do que não fazer Como é frustrante ficar com a mira que não tá na sua cabeça Vamos falar de exemplos em que a mira tá na cabeça Olha essa Ying, ela veio correndo, ela não teve tempo de reação Eu dei na cabeça dela e ela morreu Olha que interessante o ajuste de mira Que minha mira não está na cabeça, mas eu ajusto rapidamente nesse momento Pra matar os outros dois operadores E essa é a primeira dica Eu vou ensinar como colocar a mira na altura da cabeça nesse vídeo Mas se você não está com a mira na altura da cabeça Você tem que regular rápido pra cabeça do adversário Tanto no caso de eu matar a Ashe quanto a do Kaeb Eu consegui eliminar os dois caras ajustando a mira Tá vendo? Então eles não conseguiram clicar Não conseguiram me dar bala Na verdade a do Kaeb me deu um pouquinho de bala Mas como eu acertei de cara na cabeça dela Ela não conseguiu terminar de me matar Se eu não tivesse acertado na cabeça e tivesse acertando no corpo dela Aí já era, eu estava ferrado e daí eu teria morrido pra ela E o interessante nesse tipo de trocação é que além de ser frustrante pro adversário Você consegue ter tempo de matar os outros Então eu consegui matar a Ying, imaginar onde estava a Ashe Consegui pegar a Ashe e depois ainda consegui pegar a do Kaeb Se eu tivesse demorado pra fazer a trocação em cima com a Ashe Errado bala e tudo mais e tal Eu ia ter que recarregar a arma Daí a do Kaeb ia conseguir avançar em cima de mim Eu ia ficar numa situação muito complicada Então vamos começar a falar de como colocar a mira na altura da cabeça E você tem que começar dando like aqui no vídeo pra apoiar o canal E se inscrevendo no canal, é claro Se você não é inscrito sabe que eu posto vídeo aqui no canal Um dia sim, um dia não Então faça parte dessa família E se inscreva também na minha Twitch Porque eu estou fazendo live todas as noites lá Começando às 7h30 da noite Beleza, então vamos lá Pra você colocar a mira na altura da cabeça Você tem que ter uma ideia de onde que está a sua mira em primeiro lugar Então vamos ter uma noção de proporção aqui nesse vídeo Nesse exato momento eu dou um HS No que parece ser a EQ ali na frente E aqui é um ótimo exemplo de mostrar a proporção Em que eu já fui mirado pra conseguir pegar um HS Afinal eu estou ruxando Quanto mais rápido eu pegar o cara Menores as chances de eu morrer pra ele, né Reparem que nesse exato momento eu estou vendo o chão e o teto Na mesma proporção E a minha mira está um pouquinho pra cima do centro dessa proporção E isso é uma boa forma de você conseguir identificar Se a sua mira está na cabeça ou não E reparem por um instante que eu dei uma abaixada nessa segunda trocação Pra conseguir acertar a cabeça da outra operadora que estava lá no fundo E por que eu fiz isso? Dois motivos Primeiro, eu sei que geralmente os outros operadores também abaixam na hora da trocação Então eu tenho que manter minha mira junto no mesmo nível Nivelada com a cabeça do adversário Então se ele for abaixar eu também tenho que abaixar E a segunda razão é Esse que você vai ter que ter a ginga de controlar o seu recuo Que é Eu sei que todo recuo de toda arma sobe Então se eu abaixo e o cara está longe Eu consigo controlar um pouquinho E favorecer minha mira bater na altura da cabeça do cara Essa próxima cena de Castle é a mesma coisa E mostra como você pode ter um pouco mais de noção Em já ir mirando na altura da cabeça Você está vendo que eu estou mirando mais baixo que o normal E mesmo assim eu pego a cabeça? Eu não estou mirando no centro da proporção Estou mirando para baixo do centro da proporção Eu estou vendo mais chão do que teto E por que eu consegui acertar a cabeça do cara? Porque eu sei que ele estava numa escada Se eu sei que ele estava numa escada Eu tenho que mirar um pouquinho mais para baixo E se você reparar, olha só Três coisas Ele está mais ou menos na altura da mira agachada Eu estou vendo mais chão do que teto Porque a proporção na minha tela O chão está indo mais para frente do que o teto É isso que eu quero dizer E eu estou mirando um pouquinho abaixo do centro da imagem também Então isso é uma das formas que colaboram Para você conseguir acertar a cabeça do adversário Uma coisa que eu uso muito é a silhueta dos nossos colegas no caso Eu sempre tento deixar a minha mira nivelada na silhueta deles Olha que interessante essa trocação com a Ying Eu comecei errando a cabeça dela E daí eu abaixei que isso além de me ajudar a desviar das balas dela Me ajuda a jogar o recuo para cima e acertar a cabeça dela Então se você começar errando no corpo, na cintura, no peito Cara, abaixa imediatamente que você consegue elevar a sua mira para a cabeça Afinal o recuo da arma está subindo Então se está subindo uma hora vai escapar da pessoa Se você abaixa você ainda consegue acertar a cabeça Bom, existem algumas outras proporções que eu já falei em um outro vídeo meu Que eu vou deixar o card aqui em cima Sobre como deixar a mira na altura da cabeça Que são coisas simples Por exemplo, a porta A altura da cabeça do cara vai estar sempre um pouquinho acima da metade da porta Se você pensar no operador de pé, a cabeça está mais ou menos 70% da altura da porta Na janela, a maioria das janelas comuns tem uma prisilinha Que é onde a cabeça do cara aparece Então você pode alinhar a sua mira com essa prisilha E ter uma boa noção Se o cara estiver agachado numa janela A cabeça dele vai aparecer rente ao parapeito da janela A base da janela Então se o cara estiver agachado numa janela Ou você tiver alguma caudice Mira bem perto do parapeito Que é ali que a cabeça do cara vai aparecer E os operadores que tem uma arma com recuo muito baixo São os que são mais fáceis de você conseguir ajustar a sua mira Na altura da cabeça Só caso você comece errando Então tem por exemplo Alibi, Valky, Lézio, Muti, Vigil Essa galera da defesa é muito boa para você conseguir ajustar a mira Operadores como a Ela é um pouco imprevisível Porque o recuo é muito forte O Maestro também E olha só que interessante nessa cena Olha a vantagem de estar com a mira na altura da cabeça Um cara apareceu O outro apareceu em seguida Ele vê os dois na mesma rajada No ataque você tem operadores como Termite, Sledge, Thatcher, Finca, Lion Esses operadores tem pouco recuo também E é mais fácil você conseguir ajustar a mira na altura da cabeça E ter essas noções de proporção E começar a dar balinha Mas nerd, e as armas que sobem muito? Bom, então aí a gente entra numa outra questão Armas que sobem demais Existe um risco quando você deixa a arma na altura da cabeça do cara Se você errar Você vai ter que puxar muito o mouse para baixo Para começar a acertar a cabeça do cara Vamos supor que você está atirando para cima da cabeça dele Você vai ter que puxar para caramba para conseguir acertar Olha só, rapidinho Olha essa cena com a Finca Ela tinha vantagem para me matar Só que como eu dou a bala na cabeça dela Eu ranco a vantagem completamente Essa é outra importância de você deixar a mira na cabeça Mas voltando Armas que tem o recuo muito alto Você vai ter que ter de duas Uma Ou certeza que você vai acertar na cabeça Então prestar atenção nessas proporções Ter certeza da silhueta dos seus colegas Já usar isso como mira, ajuste Para você ter uma boa noção e tal Ou você pode começar a usar duas técnicas Que te ajudam bastante Primeira, você atira na altura do peito E daí você tem que deixar na altura da cintura E você tem que controlar só para a mira não escapar E daí pegar na cabeça do cara Mas isso é intuitivo A segunda coisa é você agachar enquanto atira E eu já comentei isso no começo desse vídeo Isso é um risco que eu comecei a tomar agora Por exemplo, que eu vou pegar um cara que vai vir ali pela cozinha Eu quase não pego a cabeça dele Olha só como estava no talo da testa dele Então se eu tivesse errado, essa SMG sobe para caramba Eu nunca ia conseguir trazer de volta essa mira A minha próxima aqui, vocês vão ver que eu vou fazer as duas coisas Eu vou atirar mais para baixo Uma porque eu achei que ele estava agachado Eu não estava ouvindo muito barulho Eu falei, esse cara deve estar agachado E daí acaba que eu atiro mais para baixo E ao mesmo tempo eu agacho também Para ver se eu consigo pegar, controlar o recuo da SMG Se a arma tem um recuo muito forte, cara Joga o mouse no chão, puxa tudo para baixo Que eu tenho certeza que você vai conseguir melhorar o controle do recuo Vocês repararam que esse Fuss tomou um monte de bala antes de morrer E só a última bala foi na cabeça? Pois é Se ele estivesse um pouco mais esperto, ele poderia ter me eliminado E eu não teria matado ele E essa é uma das grandes importâncias A gente muitas vezes tem que gastar muita bala para matar um cara Então é fundamental que a gente consiga ter essa boa noção de mira na altura da cabeça E galera, presta atenção bastante com os erros que vocês estão cometendo E em vez de falar Nossa, o cara, o jogo tankou, o cara tankou, o jogo não contou meia bala e tal Presta atenção para ver se o cara não estava com uma mira muito cravada na sua cabeça Isso faz toda a diferença Às vezes é cagada, às vezes é muita experiência do cara Então tenha um pouquinho de noção com isso E assista os replays Assista os replays que a gente aprende a como os caras estão mirando A gente aprende a fazer igual Pessoal, espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo Se vocês gostaram, deixe aqui seu comentário Curte aqui o vídeo Fala para a gente o que vocês acham que poderia ter de diferente O que vocês acham que eu esqueci de falar dessas dicas Eu sei que vocês têm muita experiência E estou compartilhando um pouquinho da minha também com vocês Então eu quero ouvir o feedback de vocês, tá bom? Não esquece de curtir o vídeo Se inscrever no canal se você não é inscrito E é claro, pessoal Aqui é o Nerd Dinheiro A gente se vê hoje à noite na live E sempre no Rainbow Six Siege Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau